Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Hoje eu queria reforçar a importância de viver a família de Deus e o quanto que isso daí tem significado em nossa vida. Eu queria ler Hebreus capítulo 2 versículo 11, aqui diz assim, Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família, por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Olha só que coisa gloriosa, é aqui que eu quero tocar num ponto extremamente importante para nós. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se a quem você pertence e lembre-se qual é a sua família. Quando isso estiver claro em nosso coração, nada irá nos desanimar. O próprio Senhor, nosso Deus e também nosso irmão mais velho, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Para ele, é uma alegria fazer parte dessa família. E para você? É por isso que cada dia mais nós precisamos intensificar o nosso viver cristão. Nesses tempos finais, onde o amor de quase todos tem esfriado, onde as pessoas têm buscado viver de forma individual, buscado seus próprios interesses. Deus está buscando pessoas que queiram viver a sua família, pessoas que queiram viver em sua casa. E eu digo uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, vale a pena demais viver essa vida. Vale a pena demais viver nessa casa e estar junto daqueles que Deus também escolheu. É nesse meio familiar que nós somos verdadeiramente aperfeiçoados. Assim como toda família, nem todo mundo é agradável ou todo mundo é disponível. Mas se nós nos aproximarmos, nós vamos aprender que todos eles são preciosos. E que nós podemos aprender com todos eles. Porque essa família é maravilhosa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.